Chelsea encaminha três representantes para fechar acordo com o Palmeiras, Rafael Navarro entra em processo de negociação com o Colorado Rapids, a gente não pode deixar de falar, rapaziada, sobre o Cartola do Grêmio, que mandou recado para a CEP, tudo sobre a partida de hoje. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe porcada! Bem-vindo ao Jornal Alviverde, onde eu chego com as principais informações da CEP e você chega com seu like. Rapaziada, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, como vocês estão. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e também, se puder, ativar as notificações e seguir a gente em todas as redes. Pessoal, esse vídeo tem o patrocínio da 1XBet, uma casa muito segura que eu trago para vocês, que dá total certeza que vocês recebem sua grana. Na 1X você pode chegar a ter um bônus de até 1.560 no seu primeiro cadastro. Top, né? Então é o seguinte, não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é para maiores de 18. Cupom rede e hoje tem Palmeiras e os odds da 1X estão tops demais, rapaziada. Hora de levantar uma grana. Bora falar da CEP? Rapaziada, então hoje tem o jogo do Verdão, Palmeiras versus Independiente Del Valle. Eita ferro, é isso, rapaziada. Voltamos ao Allianz Parque. Palmeiras que teve aí um jogo péssimo contra o CAP. Palmeiras aí teve uma torcida baixa. E torcer aí, né, para esse jogo do Del Valle, a gente ter, então, pelo menos uma torcida, pelo menos com um pouco maior, um número maior, né? Isso que importa, porque empolga os jogadores, o Abel fica feliz e a gente ganha. E é isso. Ontem a gente teve, então, rapaziada, escorregão do Galo contra o Penharol. 2x0 para o Penharol. E o Palmeiras pode se beneficiar com isso, assumindo a liderança de tudo. Mais uma vez, o Verdão pode assumir a liderança geral, né, rapaziada? De tudo. Vamos lá. Jogas 21h30 com transmissão da Globo, ESPN e Star Plus. Então, aí, bastante gente transmitindo. Tem para todos os gostos, para todas as faixas aí de preços, então, para quem quiser acompanhar o jogo do Verdão. Rapaziada, uma possível escalação do Palmeiras. O Everton, o Mike ou o Marcos Rocha, Gustavo, Gomes, Murilo, Piqueires, Zé Rafael, Richard Rios ou Gabriel Menino, Rafael Veiga, Lázaro, Estevam e Hendrick. A gente já começa a perceber que o Rony não está na escalação, né? Possível escalação sem o Rony. É isso aí, rapaziada. E também, quem são os pendurados? Isso é muito importante. Vanderlan e Richard Rios. E quem está fora? Que é o Dudu, o Bruno Rodrigues e agora também o Aníbal Moreno, que teve um trauma no olho, né? Tomou uma pancada no olho e aí agora vai ficar fora pelo menos 15 dias. É uma perda muito grande o Moreno, né? Vamos lá. Placar. Palmeiras ganhou de 3x2 de virada do Del Valle. Então eu acredito que a gente aí consiga, pelo menos em casa, colocar um futebol melhor, funcionar de uma melhor forma. Não precisa ser goleada, mas que seja um jogo aí, pelo menos que o Palmeiras jogue bem, pensando 2x0 Palmeiras. Eu acredito que a gente não tome gol e já ponha o seu placar aqui. Bora, rapaziada? Então grave, hein? Notícia grave. O Cartola do Grêmio mandou recado pra CEP, pra CEP e pro Flamengo, onde ele fala o seguinte. Estão jogando videogame no modo automático. É, rapaziada. Ontem a gente teve aí o retorno do Inter para os treinos, mesmo sem o Beira Rio. Os caras estão treinando em uma faculdade que tem um gramado. Já é alguma coisa o treino deles, o Grêmio ainda não, o Grêmio já deve retornar. E a gente sabe como está complicado. E é muito difícil você tomar partido de um lado, né? Partido do outro, deve ou não deve, como vai ser tudo isso. É bem complicado. Mas a gente sabe que o Palmeiras aí, junto com outros times, estão tentando de uma forma que o campeonato continue. E que continue também aí, ajuda pro Rio Grande do Sul. Não somente parar o campeonato e todo mundo ficar de braço cruzado. Porque se isso acontecer, é menos investimento que vai pra lá. A realidade é essa. E aí, qual a sua opinião? Comenta aqui que eu quero saber. Vamos lá, notícia boa. Ou mais ou menos boa, né? Vamos falar a verdade. O Palmeiras, Colorado e Rapids, começam a negociar sobre Rafael Navarro. O Palmeiras tá pedindo 5 milhões de dólares. 25 milhões de reais. Porém, o Colorado e o Rapids estão pedindo menos. Só que esse valor de 5 milhões de dólares está em contrato. Aquele contrato é quando você pega o jogador, o valor estipulado é esse. Se você quiser ficar com o jogador, é esse. Lembrando, Navarro não está nos planos de Abel Ferreira. Não está nos planos do Palmeiras. Então, aí, é uma negociação que tem que sair. Tem que desenrolar de uma forma de negociar isso. Para a gente poder, realmente, mais para frente, né? Entrar uma grana e abrir mais um espaço de um centroavante que a gente vai precisar. O negócio que tem que acontecer. Comenta aqui, quero saber sua opinião. Então, notícia importantíssima. O Chelsea enviou três representantes aqui para São Paulo para acompanhar Palmeiras e Del Valle. Para, assim, poder adiantar a negociação com o Estevam. E é isso que eles querem fazer hoje. A meta deles é fechar essa negociação com o Estevam e com o Palmeiras. Praticamente, o jogador e o Chelsea já estão acertados. Primeiramente, o Estevam queria ir para o Barcelona. Só que o Barcelona está quebradaço de grana. Quebradaço. Os caras não estão conseguindo investir em muitos jogadores. Eles tentaram o Vitor Roque. Acabou não dando certo. Eu acho que seria uma ótima negociação o Palmeiras pegar ele por empréstimo. Poderia investir nisso. Se daria muito bem aqui no Brasil. E a gente vê aí o Chelsea tentando fechar essa negociação. Os valores, rapaziada, pode chegar aí em 60 milhões de euros. E você colocando em reais daria 330 milhões de reais. É uma grana que não dá para dispensar, é claro. Pensando, 60 milhões de euros não seria o valor fixo. Aquela coisa que, ah, comprou, deposita e é isso. Não. Provavelmente deve beirar aí 30, 35 milhões de euros fixos. E o resto por metas. O que o Palmeiras quer fazer hoje é conversar com o Chelsea. E reduzir aquelas metas deixando as mais fáceis para a grande parte desse dinheiro. Para não correr risco nenhum. Então vamos supor, a cada cinco gols recebe 2, 3 milhões. Entendeu? Então vai assim bater nessas metas bem rápidos. Então se for convocado para a seleção, marcou gol, foi protagonista, foi para o Chelsea, começou a jogar, fez tantas partidas, porcentagens, ganhou uma Champions, chegou, sabe, tudo isso. Jogou tantas porcentagens de Champions League. Então isso daí tudo vai colocar em contrato para o jogador poder aí ajudar o Palmeiras e ter uma grana a mais, que é o justo, né? Que nem eu sempre falo. Por mais que a gente pense que um garoto, um jovem da base, vale a pena vendê-lo assim, né? Mas você olha quantos garotos você não faz peneira, investe e os jogadores têm gastos de alimentação, estadia, tem tudo isso e somente três aí vira. E você tem 300, 400 garotos. Então é um gasto grande que você tem que colocar na balança da base, né? Por mais que você invista na base, tem que ter isso na ponta do lápis na hora de você vender um jogador. Porque um jogador ele tem que pagar aí, cara, mais da metade dessa rapaziada que estava no Palmeiras jogando, que não virou jogador, que não foi para um clube grande, que foi para outro clube por de graça, largou o time, foi aí um negócio de empréstimo que o Palmeiras não teve lucro. Então tem muita coisa aí que envolve na hora da negociação. Por isso que é importante negociar da melhor forma. E eu acho que o Palmeiras hoje está fazendo dessa melhor forma, né, rapaziada? Vamos colocar a real. Beleza, meu povo? Pessoal, não esquece que hoje eu estarei no programa Estação Verdão do Marlon Góes. Estaremos fazendo um pré-jogo. Então aí no canal no YouTube deles vocês vão encontrar o programa Estação Verdão. E a gente vai falar muito de Palmeiras com uma rapaziada bem legal. Estarei em loco lá no estúdio deles. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra. Falhou!